E aí Santos, hoje a equipe do Fortaleza foi o primeiro jogo em casa na competição, né? Ela ainda não viu derrota, mas hoje ela até conseguiu bater de frente com o primeiro-oficiente. Até empatou, mas o gol de pênalti, o segundo, parece que avalou e a equipe não conseguiu evoluir. O que na tua análise, o que faltou para a equipe conquistar a primeira vitória e se você viu a diferença de jogar em casa nos outros estádios? Nos outros jogos a gente vem sempre jogando bem com os times, mas daí sempre acontece algum pênalti, alguma coisa. O time sempre dá uma balada. No segundo tempo, nosso time também não rende como pode, como rende no primeiro, nosso time parece que cansa, não joga bem no segundo tempo. Mas agora é focar para a próxima partida, tentar fazer alguma coisa, porque senão não vai dar para classificar. O que você tirou de positivo desse jogo de hoje em relação às outras partidas? Você viu uma evolução na equipe? Vi, vi, mas eu vi um pouquinho mais de vontade, até um pouquinho mais de acerto no ataque, apesar de alguns gols perdidos. Eles conseguem bater de frente com a equipe deles e acho que esse é muito positivo. O que levar agora para o desesperado do Fortaleza no próximo jogo com o Nacional na casa deles, no Boqueirão? Vai ser um jogo muito difícil, o time deles é um dos melhores que tem no campeonato, mas não tem o que fazer, é ir para cima e tentar a vitória. E aí Pedro, hoje a equipe do Renault Vicente conseguiu mais uma vitória importante na competição, e essa vitória deixa entre os líderes do grupo. O que você viu de positivo hoje da equipe do Renault Vicente em relação às partidas anteriores? O de novo, com o bota de jogo aí, a gente nunca desiste, né? Mesmo tomando gol, mesmo sofrendo alguns desfocos, muito exagueiro. Nosso time sempre é competente nisso, nunca desiste, sempre ajuda com a cara do lado. E a gente sempre vai jogar com garra, né? O 9-100 sempre foi, sempre será. E não faltou garra. O time ali resolveram empate no segundo tempo, mas acreditamos na equipe. Teve alguns pênaltis claro ali que o primeiro e o segundo, e depois o terceiro gol que a gente conseguiu. E na tabela a gente sempre quer ficar dentro dos primeiros ainda, pra facilitar o nosso jogo. E pegar o seu investimento lá de baixo. Mas, sem agradecer só pelo jogo de hoje, valeu. E esses dois gols de pênaltis hoje, que se arrumaram bastante até o segundo, você pediu pra alguém aí? É, claro, né? Sempre dedico a minha família, né? É sempre bom fazer gol com os caras gostam. Eu dedico a minha família, a minha namorada, e sempre estão me ajudando, né? Aqui, sempre nos treinos, que eu tenho dificuldade, meus amigos. E sempre é o senhor, que sempre me apoiou, tem uma família linda, um grupo unido, uma família belíssima, que é o Reno Vicente. E pra finalizar, o que esperar agora do Reno Vicente com o Palmirim na próxima rodada? É, esperar o mesmo resultado, né? Vamos jogar em casa, e vamos jogar como a gente jogou contra o Vila Torres lá, né? Deixar os caras confusos, a gente tá na nossa casa, aproveitar e garantir os três pontos pra ficar lá em cima e só surpreender a galera. Isso aí.